Abril chegou ao fim e o Ibovespa não conseguiu melhorar o seu desempenho, encerrando o quarto mês do ano com baixo de 4,2%. Bom, sobre essa performance recente do índice você já sabe, então vamos conhecer com os nossos convidados de hoje, Leandro Martins, da Valpires Corretor e do site Seu Consultor Financeiro, e Dalton Vieira, parceiro da Investmania, como benchmark irá se comportar nos primeiros pregões deste mês de maio. Dalton e Leandro, após acumular perdas entre o final de março e o começo de abril, o Ibovespa vem andando de lado nas últimas sessões, operando entre os 61 mil pontos e os 62.500 pontos. Esse movimento de lado deverá se manter no curto prazo ou o índice deve engatar uma tendência definida nas próximas sessões. Acredito que pode engatar uma tendência um pouco mais definida nas próximas sessões. Acredito que essa indefinição de curtíssimo prazo terá uma sinalização de alta no momento que o Iboves terminar uma semana acima de 63.500 pontos. Por outro lado, um pregão que feche abaixo dos 61 mil pontos é o que deve dar uma tendência mais para baixo para o Iboves, em busca dos 59 mil, um pouco abaixo dos 60 mil pontos. Eu acho que ele pode tentar, assim, uma impulsão autista, buscar uma região de 63, 64 mil pontos pelo menos. Agora, mais que isso, num curto prazo, eu acho que pode ser um pouco mais difícil. Então, eu acho que essa tendência lateral um pouquinho mais ampla, né, entre 60 e 61 de suporte, até essa região de 64, 65 de resistência, tende a continuar, mas como ele buscou recentemente esse patamar de 61 mil pontos, eu acredito que ele possa, assim, tentar uma impulsão de curto prazo autista até essa resistência. Tá certo, Leandro, tá certo, Dalton, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Visão Técnica. E este bloco do programa exclusivo sobre Ibovespa chegou ao fim, mas na próxima semana nós estamos de volta com mais Visão Técnica. Info Money, tá no mercado, tá aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho